é não é na capital a gente não tem isso não e o cara lá em de almenara contando cidade no norte de minas de lá de são paulo é como é que pode né saí daqui de betinho para encontrar o almenarense a de são paulo com certeza é falado que em são paulo tem mais gente do interior nosso lado do que no próprio interior nós é quando eu fiz o trato rural lá em paraíso todo mundo lá ia para são paulo padre paraíso o trato rural lá a cutelaria o almenaren é bonito da antiga almenaren também é outra porcaria quem vê esse vídeo depois vai falar o que o cara falou é o café com faca viu café com faca é hoje aqui da oficina do doutor marco antonio fabrini torcedor do américa lá esses caras ricos tudo é assim eles não querem envolver nem com galo nem com cruzeiro porque só dá confusão aí eles viram americanos mas não morrer com ninguém né é é amigo todo mundo né o que você achou lá da feira a feira foi uma realização né de um sonho assim conheceu os caras né o mais importante foi que a gente vê que a gente já tá num patamar bem bom a gente não existe não existe nada que é impossível né né tudo que um homem pode fazer outro também né pode pode demorar mais pode ter mais trabalho mas faz não faz? faz agora o espelho repare o seguinte 90% que tá valendo é coteleiro não é consumidor de faca é uma feira pra coteleiro aprender trocar ideia comprar insumo eu percebi isso também os grandes ali vendem as vezes uma faca premiada uma coisa assim é não é uma feira pra vender faca não é tipo uma exposição né de coteleiro pra coteleiro eu vi mais comprando insumos eu mesmo comprei um um chifrezinho de de cervo de cervo vou fazer uma faca bonita pra mim usar mas o resumo da história mesmo é esse a gente descobriu que o nosso nível aqui em Minas Gerais é muito bom a gente tá no caminho certo que a cutelaria aqui em Minas Gerais ela demorou nascer aqui em Belo Horizonte mas ela já existia né tinha o é o interior já fazia os eventos lá com o Luciano Chaves então agora o Vitor tomou essa frente aqui na capital quero 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 vou finalizar aqui aqui eu vou fazer uma resumo a Cine